Para ele fica realmente muito mais difícil de jogar em condições como essa que vocês estão vendo. Você acredita então que houve um nivelamento por baixo? Sem dúvida nenhuma, é como pegar um... Popularizando aqui para o telespectador que não entende muito de tênis, é como pegar um bom time de futebol, jogar contra um time apenas regular, mas num dia de muita chuva, campo alagado, ensopado, o jogo nivela. 0,15, Guga sacando na abertura do segundo sete. 0,30. Voltou a garoar pelo visto. 0,43, break points para a corrente na abertura do segundo sete. Posição difícil agora para Guga reverter esse quadro. Game para a corrente quebrando o serviço de Guga, fazendo 1 a 0 no segundo sete. O Rolãn Garros exclusivo é na Record. Banco do Brasil, o tênis brasileiro tem parceiro. Aí está Larri Passos, preocupado com o andamento da partida e certamente com a perda de serviço de Guga na abertura do segundo sete. O importante é o Guga não se abalar com a corrente. situação que ele está enfeitando, não é nem tanto pelo resultado de um sete abaixo, mas é pela condição aí de jogo. O jogo está difícil para ele por causa do vento, é nítido isso, todos podem perceber. E o importante é ele administrar essa realidade, quer dizer, ele não vai ter como segurar as nuvens ou coisa parecida. Então ele tem que fazer o possível para manter o seu nível de concentração e não perdê-la em função dessa condição. 15 a 0, foi fora a bola paralela de Guga, 15 iguais. A 건a de barrigas. E para cá. E para cá. 15h30 eu vim fora essa bola, hein? Guga deu boa deu boa, nem reclamou, realmente foi boa volta 30 iguais o juiz de linha deu boa e Guga confirmou o primeiro set durou uma hora e 16 minutos 76 minutos 40 40 a 30 Guga está encontrando dificuldade de se adaptar ao vento, hein? as condições do jogo acho que o Correia está melhor adaptado do que ele por pouco ele perde essa bola, hein? pois é botou na linha e o drop do Correia saiu muito alto olha só, parece um lobby e anunciado, né? e eu não, só a bolha ánh o que é um a a a a a a a a a O que é isso? O que é isso? Que bom, tá isso? E aí o telespectador tem hoje a oportunidade de ver dois dos melhores jogadores do mundo com a esquerda com uma mão. Eles têm um estilo muito semelhante, um belíssimo giro de ombro, preparam a raquete cedo, transferem bem o corpo, contato da raquete com a bola na frente do corpo. São duas grandes esquerdas com uma mão do tênis atual. Game para Corretia, confirma o seu serviço, faz dois a zero no segundo set. Roland Garros exclusivo é na Record. Interligue, aproveite a promoção, chega de salvar de 23. Você viu como o Guga não conseguiu a angulação necessária para fazer a bola matadora. Ele colocou entre o centro da quadra e a linha lateral, mas subiu bem para matar o ponto. E é isso que ele tem que fazer, principalmente quando ele está jogando a favor do vento. Tem que tirar proveito da situação, buscar o jogo mais junto à rede, tentar jogar ali mais dentro da quadra. Me parece que ele está começando a se adaptar a essa condição. 40 a 0. Atacando agora um pouco mais, Gustavo Kirtan. Game para Guga. 2 a 1 para Corretia no segundo set. Roland Garros exclusivo é na Record. Uma quebra a favor conseguida no primeiro game deste segundo set. Corretia em Corte. Corretia que venceu o primeiro por 7 a 6, com 7 a 3 no tie break. O que é isso? Por essa devolução de saque, deu para perceber que o Guga vem com uma atitude bem agressiva, nesse momento para cima do espanhol. É o momento para diminuir a vantagem da quebra que tem Corretia. Corretia tem dificuldade em bater essa bola meio curta com pouco peso perto da rede, em função do seu grip e de bater ali com o braço muito esticado e duro. Ele tem ali uma certa dificuldade nesta jogada. Agora Guga consegue potência e angulação. Agora é a esquerda que nós estamos acostumados a ver. Outras vezes ele tentou esta jogada, a bola não foi tão cruzada, tão angulada. Saiu mais no meio da quadra. 15 e 30. Boa devolução de Guga. Ele tem aperfeiçoado esta devolução quando forçam a sua esquerda bem aberta. Porque ele tem que ganhar tempo para se reposicionar na quadra. Se ele devolver a bola curta, a direita está toda aberta. Dois break points, 15 e 40. Guga pode aí tirar a vantagem que Corretia conseguiu quebrando-lhe o serviço no primeiro game deste segundo set. Guga pode aí tirar a vantagem quebrou-lhe o serviço no primeiro game deste set. Guga quebra o serviço de Corretia, assumindo a ofensiva do game para matar com esta direita de dentro para fora. Dois a dois, desfeita, vantagem que tinha Corretia. Roland Garros exclusivo é na recorde. Pompimax, a evolução do papel. E a torcida puxa por Guga. Buscou angulação demasiada, Guga. Era dar um voleio mais contundente e profundo. Seria menos arriscado do que este. É, na verdade ele foi para o contrapé e na última hora ele percebeu que o espanhol ficou. Aí ele tentou mudar ali o ângulo da bola e acabou cometendo esse erro. 0,15. Ele anunciou agora esse drop shot, hein? Eu acho que a bola ficou baixa demais para ele tentar... Para tentar o golpe cruzado. 0,30. O Guga não pode perder este seu game de serviço, hein? Se não não adiantou nada ele ter quebrado o anteriormente. 15,30. Apesar do resultado, eu sinto o Guga bem melhor no jogo. Neste momento da partida. Não, é outro jogador já. Já é outro jogador. Mais agressivo, com golpes mais potentes. Acertando melhor o primeiro serviço. Exatamente, Rui. Sacando melhor. Não, é outro jogador. Não, é outro jogador. Não, é outro jogador. Não, é outro jogador.